Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo e a temática é o seguinte Espiritualizar um texto bíblico tira a sua essência Tem muitas pessoas que dizem que deve-se espiritualizar O que viria a ser esse negócio de espiritualizar? Bom, espiritualizar no sentido de uma narrativa é dar uma aplicação pessoal Aplicação pessoal que divirja do autor da narrativa Isso é espiritualizar Ou seja, ignorar o objetivo, clímax e etc Ignorar tudo aquilo que o autor, o escritor não queria dizer Isso é espiritualizar De quem escreveu? É ignorar a literalidade e inserir uma aplicação subjuntiva Então a pessoa sai do campo literal, que é o que o escritor às vezes colocou ali E ele cria uma fantasia na cabeça dele e coloca que aquela fantasia dele é a verdade Desconsiderando a verdade do escritor original É alegorizar além do plano semântico da passagem em busca de um significado mais profundo ou oculto É a questão do ocultismo Aí eu peguei um texto aqui do Novo Testamento 1 Coríntios 10, 2 do capítulo 10, versículo 2 a 4, que diz assim Paulo dizendo E todos foram batizados em Moisés Bom, aí vamos fazer algumas perguntinhas, né? Para ver se espiritualizar, se cria heresia ou não Primeira perguntinha Como poderiam as pessoas ser batizadas por uma nuvem? Foram batizadas por uma nuvem? Segundo Êxodo 14, 19, não relata essa informação que diz E o anjo de Deus, que é diante do exército de Israel Se retirou e ia atrás deles Também a coluna de nuvem Se retirou de diante deles e se pôs atrás deles Então aqui a referência de Êxodo fala nada de batismo em nuvem Então o escriturado do Novo Testamento está criando uma heresia Espiritualiza tanto que criou a heresia Não sou eu, professor Fábio, que estou criando a heresia Foi o escriturado do Novo Testamento tal Que todo mundo chama de apóstolo Paulo Como foram batizados se não havia água para submergir? Se não havia água para as pessoas serem batizadas? Segundo Êxodo 14, 22, não havia água Olha o que diz Êxodo 14, 22 E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco E as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda Então não tinha água para sair ninguém batizado ali não, viu? Não tinha, está todo mundo seco ali, tá? A última perguntinha Onde está o registro em números que a pedra seguia a nação de Israel? Que essa pedra seguia? Segundo números 20 e 11, não há nenhuma pedra seguindo a nação de Israel Então Moisés remontou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais Aqui não está dizendo que rocha nenhuma seguia Só que o escrito lá do Novo Testamento de Paulo colocou que a rocha seguia Aí vem a pergunta Moisés está dizendo que nenhuma rocha seguia Moisés estava lá, né? O registro aí no texto aí de números Aí Paulo escreve que seguia Aí vem a pergunta agora Quem está certo? O escrito lá do Antigo Testamento ou Paulo? Ah, não, Paulo está certo porque Paulo está espiritualizando, né? Então é só espiritualizar que o camata é verdade absoluta Ele cria uma heresia, mas não é heresia não Isso é espiritualizar Isso é o artifício que algumas pessoas utilizam Para correr das suas devidas heresias E por último, onde está o registro desse batismo que Moisés realizou? Quando foi que Moisés realizou o batismo com alguém? E por último, quando foi que Moisés previu o Messias? Por quê? Olha o que ele escreveu aqui Olha que lindo o versículo, né? Quando foi que Moisés previu o Messias? Ele falou assim E a rocha era Cristo, e a pedra era Cristo Então a pedra era o Messias Quando foi que Moisés teve a figura de Messias? Messias Não estou falando de profeta Estou falando de Messias Nunca Professor, mas dê o teu nome Sobre isso eu tenho um vídeo aí na internet, tá? Que não tem nada a ver com Jesus Ah, levantarei o profeta semelhante a ti Já tenho esse vídeo Não tem nada a ver com Jesus também Nada a ver com o Messias Aí vem a pergunta E agora? Espiritualizar um texto Vem a pergunta novamente Espiritualizar um texto bíblico Tira a sua essência? Será que o escritor aqui tirou a essência da narrativa? Não, tirou E aí ele criou o quê? Uma heresia Por quê? Porque o que é espiritualizar? Ele dá um sentido de uma narrativa Que ela está divergindo do autor da narrativa Ele divergiu do escritor lá Que alguns dizem que foi Moisés que escreveu o Pentateuco Então E aí vem a pergunta E agora? Existe contradição? Tem tanta gente que defende tanto Paulo Paulo, 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 Paulo Aí ele cria uma heresia lá na carta de Corinto Primeira Corinto, capítulo 10, versículo 2 a 4 Tem gente aplaudindo e achando que o camarada é o, sei lá O super crente Super apóstolo, não sei o que Tá certo? Quer mais Quer ter mais conhecimento? Acesse o meu site www.professorfabio.com.br Tem os DVDs lá De tudo Passando o Novo Testamento O Mito da Trindade A Fossa Promessa do Arrebatamento O Inferno Existe ou Não O Mito de Adão e Eva Tem um monte de esboço Um monte de material Tem curso de hermenêutica Pra você que quer interpretar de forma correta a Bíblia E tem curso de hebraico e grego Pra quem quer conhecer as línguas Os quais a Bíblia foi escrita Tá certo? Sucesso a todos vocês Até a próxima E não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube E curtir a minha fanpage lá no Facebook É Professor Fábio Sabino Abraço Até a próxima E tchau, tchau